Messi, 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 Messi! Gol, 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 gol Oh, gol, gol GOOOOOL E aí, galera! Beleza? Já tá com vocês com mais um vídeo Estamos aqui e hoje vamos assistir alguma coisa que nos faça feliz Vamos assistir alguma coisa relacionada à GTA V E provavelmente são falhas e falhas é motivo de risadas, risadas e risadas, enfim galera, já vai deixando seu like, compartilhando esse vídeo se vocês gostarem, e se inscrevendo no canal, e visitando a Shake Mods, se você joga um PC o GTA V no PC, online e preço de grana, pacote 750 mil até 20 bilhões você não vai ter problema mais com grana aí, e vai fazer inveja dos seus amiguinhos, né até porque você vai poder comprar tudo dentro do game, você pode parcelar um cartão, pagar no boleto, bom uma maneira que você achar melhor, enfim galera, vamos lá no play, lembrando que o vídeo original está na descrição, é o quarto vídeo que eu vejo no Prestige Clips aqui no canal e eu gosto muito do canal deles, então, bora vamos lá, hein ih, vai cair o carro de polícia ali, já tô vendo ih, rapaz, oh que? já começou como? já começou como? ó ó ó ó peraí, eu nem vi, velho que eu sei ali, velho nem vi peraí, peraí, peraí peraí que maluco ih, rapaz os NPCs nossa atire nesse NPC e arrombar oh não falei palavrão, desculpa family friendly não adianta mesmo que eu não falo palavrão aqui os meus ídolos sempre pegam aí quando é amarelo depois sai ah, merda enfim, velho se fosse os meus vídeos antigos, eu tava lascado é um porco é, um javali, né vai, palmeiras ué, como assim, cara? é um speedy, maluf**a nossa, mano, cara ficou com os dois pés na cara da veia ué ué e agora não sai, eu achei que ia sair eles tiraram até a música, né que bom, mano bom que não tem essas músicas aí que dá sempre flag nos meus vídeos dificuldade de ser um youtuber, né, velho ué 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 O moleque rindo, cara. Oh, gol. Gol. Gol, moleque. Ih, tá bebaço. Ah, eu não aguento, velho. Peraí. Vai. Ele morreu de cachaça, velho. Ele morreu. Peraí. Eu tô com sono, velho. Na moral. Ai, ai. Eu tô com muito sono, velho. Na moral. Que? Morreu, morreu, morreu. Morreu, morreu. Abre. Que? É pra cair em cima do caminhão. Nossa, velho. É. Tanto bateu a cabeça ali, quanto... Que? Caralho, a onça atacou ele bem na hora que ele caiu, velho. On vei. On vei. Que vei. Ah, eu tenho um bloco de bélvica como um wrestler de sumo! O que ela falou ali? Eu não entendi. Nossa, mano! O cara tem que ser muito azaralho, não é? Mas o cara da poli... Ih, rapaz, vai bugar! Eu posso ouvir alguém! Estou perto e se você pule! O que é isso? Eu sou da onde esse carro, velho? Não dá pra entender. Calma aí. Faculdade digital? Aí não dá pra fazer qualquer curso, né? Tá ficando doido? Claro que dá, né? Engenharia. Entrou um jabazinha ali, velho. Tá lagando! Tá ficando doido? Vamos lá. Ah, o avião vai bater nele, certeza. É. É a roda! Vai! O guincho tá... Ah, tá bom. O guincho guinchou o guincho. Tô, tchau! 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 Nossa, o tanque vai cair em cima dele. Quer ver? Ah! O caralho morre ainda, mano! Quê? Nem é bugado, né? Ué, de onde estava o tiro? Inteligência artificial está como? O louco, aí sim Caraca, está subindo Nossa, velho! O bagulho destruiu a hélice do helicóptero Não matou o cara, jogou ele longe Futebol americano Não foi ninguém para parar ele O helicóptero está batendo, cara Quer ver? Certeza, certeza Mano, é muito azar, velho Na moral Que moço atropelou os três, cara? Boa, garota Nossa! E rapaz É o tubarão É o tubarão, é o tubarão Povão Povão Caraca, guerra de... Que da hora Aí havia uma modalidade assim que o cara fizeram de mosquete, velho É aquela... É quando você entra no online e tem sempre aquele... Aqueles é mané que atrapalha tudo Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Que isso? Nossa, os caras... Caraca, os caras morreram ao mesmo tempo Me... Nossa, explodiu todas as motos Nelly Popper, Nelly Popper Oh, no avião Enfim, galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, clica no gostei Compartilha, se inscreve no canal Obrigado por assistir Pra assistir Fui!